Mais um vídeo no meu canal, hoje vou estar mostrando para vocês as compras que eu fui no supermercado e fiz, aproveitei que eu levei minha mãe para fazer compra, aí aproveitei e já comprei algumas coisas já para o mês de janeiro. Curta meu vídeo, dê um like, não esqueça de inscrever no meu canal e lembrando para desejar a todos um 2024 excelente, que todo mundo conquista seus sonhos e saúde para todo mundo. Curta meu vídeo, não esqueça de inscrever no meu canal e agora vou mostrar a comprinha para vocês, lembrando que ficou 450, essas compras, agora vou estar mostrando para vocês. Oi gente, começando mais um vídeo, então como eu tinha dito, vou estar mostrando para vocês as compras que eu fiz. Comprei este arroz Pantera, foi a primeira vez que eu vim aqui na minha cidade, não tinha visto ainda e eu sempre vejo nos vídeos das outras YouTubes, nos vídeos de compra. E eu comprei para, tá vendo, aqui na minha cidade eu paguei R$26,00 no pacote de 5kg. Também comprei 5kg de açúcar, lembrando que eu já tenho um pacote de 5kg aqui em casa. Comprei este fardo que vem dois, de Pepsi e de Guaraná. Aí aproveitei e comprei, comprei também 1kg de pó de café, que eu também já tenho em casa. Comprei 2 pacotinhos de macarrão, um desses de gravata, faz tempo que eu estava procurando, não achava no supermercado, um modelinho de gravata. Comprei também um de parafuso. Comprei um leite em pó da marca Mococca, eu já tinha visto, mas nunca tinha comprado. Comprei 2 caixas de bombom da Lacto, estava na promoção hoje por R$9,90. Também comprei um pacotinho desse de batata palha, 5 extratos de tomate desse da marca Val, ele é bem consistente. E também mais em conta, estava 1 em R$49,00 cada um. Comprei, dessa vez comprei pouco, chazinho desse, de mate e leão, sabor de limão. Comprei 6. Vindo aqui, ó, comprei essas barquinhas para ficar diferente, né? O almoço meu eu vou estar fazendo no domingo, porque na segunda-feira eu vou estar de plantão, então não vai dar para fazer o almoço de ano novo. Então, eu vou estar fazendo no domingo. Pacotinho de sal. Dois ketchup dessa marca predileta. Eu não ligo para a marca de ketchup, eu gosto de todos. Esse que estava mais em conta, aproveitei para comprar. Comprei shampoo da Dove, para mim, que vem nesse kit aqui com condicionador e também com o shampoo. Comprei desse aqui, porque é para o meu marido. Vindo aqui, eu comprei já um repelente. Esse diz que dura 7 horas, é kids, mas a gente usa pelo que é para criança. Esse é um transpirante, que é para o meu marido, ele usa somente para trabalho. Frutas vermelhas. A fragrância do Rexona, que eu comprei para mim. Papel filme. Três litros de leite da marca Tirol. Dois salgadinhos desse da torcida. Um litro de óleo, que eu já tenho em casa também. Dois limpol, né, desse detergente. Um amacitel, eu gosto muito dessa marca, é lá, 14 reais. Um pacote com quase dois quilos, né, que é dois quilos aqui, fala. Ele limpa bem a roupa. Ele sempre está 14, 13, 90, 14, 30, não chega a 15 reais. Comprei esse aqui para testar, para ver se é bom, porque se numa correria eu estiver com alguma roupa, algum... Porque, geralmente, meu jaleco suja, muitas vezes, eu lavo tudo de uma vez para aproveitar. Porque daí eu uso, deixo um pouquinho de molho nesse amaciante aqui. Nesse amaciante, não, perdão, nesse sabão em pó, que é da Omo para a roupa branca. Então, eu deixo, aí eu coloco no varal. Aí, eu comprei esse aqui, ó, porque se for numa precisão, está pegando rápido, para ver se ele desamassa mesmo. Então, vou fazer o teste, depois eu falo em algum vídeo, já que eu tiver tido usado. Aí, eu já falo para ver se é bom mesmo. Comprei esse querosene para me passar no chão, porque aqui em casa aparecendo umas formiguinhas. Minha mãe disse que é bom. Isso que não aparece. É formiguinha em casa a mais. Esse é macitel também, mas essa fragrância aqui, eu cheirei no supermercado, estava gostoso o cheiro. Então, vou estar testando para ver se na roupa já realmente fica cheiroso. Comprei, porque eu sempre compro do rosa ou do branco, que é de coco, né, que é para criança. Comprei essas duas Guaraná, uma de limão e uma Guaraná normal, da marca It. Porque eu já tenho coca e fanta em casa. Comprei esse cheirinho para casa, da marca Lardo Cilar. Que a fragrância dela é a Manhã Campestre. O cheiro é muito gostoso. Comprei um vidro de álcool, que eu estava precisando comer, acabou. Vindo aqui, eu comprei um pouquinho de batatinha. Comprei esse pepino em conserva, né, que a gente falou que é pepino japonês. Comprei um pouquinho de vagem, cebola. A vagem, esse pouquinho, deu R$ 4,97. O pepino deu R$ 2,26. O pão pesado dá para mostrar o preço. A batata, R$ 8,47. Esse alho deu R$ 11,22. Comprei duas cenouras, porque eu já tenho um pouquinho de cenoura fuzida em casa. Vou precisar de cenoura crua. Essa cenoura aqui deu, acho que, R$ 0,82. Comprei um pacotinho de linguiça. Tomate. Tomate deu R$ 4,36. Comprei esses dois mamões. Que deu R$ 4,22. É aquele mamão papai, o pequeno. Um enxaguante bucal, da marca Sepacon. Vários sabonetes de Zodionço, porque estava barato hoje, estava R$ 1,90. Eu aproveitei para comprar. Dois creme dentado da Oral-B, que eu já tenho aqui em casa, então deixei. Comprar mais dois para garantir. Então, foram essas compras que eu fiz já para o mês de janeiro. Curta meu vídeo, dê um like. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Um beijo para todos. Tudo assim com Deus. Que Deus abençoe. A dispensa de todo mundo. Que nunca falte nada para ninguém. E um 2024 que seja bem melhor na vida de todo mundo.